Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje a gente vai raidar essa base aqui, galera. Faz uns dias já que eu tava olhando essa base. E lembrando, galera, que esse vídeo aqui é do febrouco, aquele mesmo febrouco que eu tava jogando pra vocês. É, que eu comecei, antes de eu começar a postar pra vocês o vídeo aí do Projetivo, tá? E falando do Projetivo, galera, eu tô postando esse vídeo pra vocês aqui do Leste, ó, como eu tinha prometido pra vocês, né, galera, postar um vídeo aí ou outro de Leste, tá, tropa? Eu vou não ficar, é, pra matar a vontade aí dos personagens, né, galera, que ainda gosto do Leste, né, né, eu ainda gosto do Leste, né, tropa? Alfa, vai parar de jogar Leste? Não, galera, não vou parar de jogar Leste, tá? Eu já tinha falado pra vocês isso antes de lançar esse Projetivo, tá, tropa? Não vou parar, tá bom? Porém, galera, a minha prioridade agora é jogar Projetivo, tá, tropa? Que é o jogo que tá no momento aí, galera, e é um jogo muito top, tropa. Quem não gosta dele, galera, provavelmente é porque não conseguiu jogar aí o... Alfa, né, galera? E lembrar, né, foi avisado antes, né, galera? Foi avisado antes pra poder se registrar lá, pra todo mundo conseguir, né? Só que os partidos que não quis ir, né, alguns nem acreditou que o jogo ia ser lançado, né, tropa? E eu ainda falei no meu vídeo, Platina, esse jogo vai se lançar, Platina. Corre lá e já se registra, né, bem? Mas os Platina é muito preguiçoso. E agora tá aí reclamando aí, esse jogo, galera, na Alfa, tropa, não vou mentir pra vocês, galera. Esse jogo na Alfa, no teste, ele já tá mil vezes melhor do que o Leste, tropa, tropa? Como é porque o Leste, galera, ele tem tanto bug, mas tanto bug, tropa, que um jogo daquela aqui na Alfa, é óbvio que você vai achar bug, né, galera? Pra isso que lança o teste, a Alfa pra você fazer o teste, né, galera? Pra você encontrar o bug e reportar. E o jogo ser arrumado e assim vai indo, vai indo até que eles lançam o jogo aí, oficialmente, até na Play Store lá, né, galera? Pra poder qualquer pessoa baixar, tá? E mesmo assim, galera, a quantidade de bug que tem lá, que aparece lá, não chega nem nos pés da quantidade de bug que aparece aqui no Leste, tropa. Pra vocês terem uma noção, a ideia do que que virou esse Leste, né, tropa? Sem falar de hacker, galera. Isso sem falar de hacker, tropa, estamos falando só de bug, né? Se falar de hacker, a gente não fala nem de Leste mais, só fala disso, né? Porque só tem isso no Leste, né, galera? Hoje em dia, ainda mais agora, né, galera, que tem esse outro jogo aí. Então agora a galera que não usava hacker vai, provavelmente, vai usar também, né? Porque não tá mais nem aí pro jogo naquilo, tropa. E o Leste não tinha concorrência, e agora tem, né? Ah, mano! E falando em concorrência, galera, eu não vou parar de jogar Leste justamente por causa disso, né? Porque eu quero ver o que que vai ser feito desse jogo, galera. Eu quero ver o que que vai virar desse jogo, porque não tinha concorrência, né, galera? E agora tem concorrência, né? Então antes eles não estavam nem aí. E agora que tem essa concorrência, vamos ver o que que vai virar deles. Mas provavelmente essas empresas também ganham muito dinheiro, né, galera? Pra eles não tanto faz se vai perder o jogo. Aí só vai lá e exclui o jogo da Play Store e pronto. Pra eles não faz diferença nenhuma, né? Já ganhou muito dinheiro. Ah, mano! Uma coisa que eu achei muito top, galera. Muito top mesmo. Que é praticamente o mesmo Leste, galera. Exatamente o mesmo, né? Que é a questão da dinamite ou a questão do raid ali, tropa. Ah, mano! A questão de raid com dinamite, C4, bazuca, galera, é a mesma coisa do Leste, tropa. A construção também é a mesma coisa do Leste, galera. É... Tem como também, galera, você fazer parede dupla. Tem como você bugar o gabinete no roof, igual você buga o gabinete aqui no Leste. Ah, mano! Enfim, galera, quem tá jogando aí a alfa, galera, o teste do jogo, pode... Eu tenho certeza absoluta, galera, que não sente falta alguma do Leste, né? Lá, bama! Beleza, pro Dilson. Pratina, essa base é minha, bem. Esqueci de fazer o gabinete. Como sempre, né, Pratina? Um trago assim rosinha aqui, não sei o que é isso, não. Mais um bug, né, tropa? Mesmo bugzinho lá do carro, né? E fica rosa de longe. Não vai ficar vermelho, preto, mas tem que ficar logo rosa, né? Pratina, arrozinho, Pratinovski. Outra coisa também que eu não sabia, galera, que tinha no Projetivo, né? E já tem também, galera, que é a rastreadora, galera. Tem a rastreadora de 12, que é a trapzinha. E tem também a rastreadora de 5, 5, 6 e 7, 6, 2, galera. Então é uma coisa muito apelão, tropa. É uma coisa que eu ia sentir falta, né? Caso não tivesse, galera. E agora eu acabei descobrindo que tinha, né? O Platina estava no Discord online. Discord online. A gente estava no Discord ali assistindo. E ele estava jogando do nada. Ele pegou um drop e veio, adivinha o que? Veio um rastreador, né, bem? Ele pegou o rastreador de 12, né, galera? Eu fui olhar na blueprint depois. Onde você fabrica as coisas. E estava lá, né? Rastreador 762 e rastreador de 12, galera. Então é uma coisa muito top, galera. Muito top mesmo. Já vou fazer minha base parede dupla também. Vou destruir a minha base que eu fiz lá. Vou colocar uma outra base. Vou fazer parede dupla. Vou fazer base pirâmide. Vou fazer tudo com qualquer tipo de base, Pratina. Vou fazer torre de PVP. Vou fazer de tudo, bem. E outra, né, galera? Como pra quem assistiu o vídeo de ontem e viu que tem um balão, né, tropa? Então, o próximo vídeo, provavelmente, eu vou mostrar pra vocês voando, né, bem? Que eu, sabe, qual foi piloto, né, Pratina? Eu gosto de voar, bem? Quanto mais alto, melhor. Como diz a música, né, Pratina? Voar, voar, subir, subir. No caso, lá no projective, né, galera? Que aqui no leste é só descer. Descer, descer. E aí, cava um buraco e continua descendo, né? Nossa, achei que ia tomar um belo de um prejuízo na base aqui, galera. Até que não tomei tanto prejuízo assim, não, viu? Olha aí, ó. 2, 4, 6, quase 10k de sulfura. Nossa! Já pagou o raid, galera. Meu amigo João Canabrava. Meu Deus. Ah, não, galera. Pagou o raid e muito bem pago, viu? Gastei o quê? 13 dinamite só e 4 C4, galera? Nossa, sim. Não, gastei mais de dinamite, né? Mas, olha isso, tropa. Não, valeu muito a pena, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, quase 20k. Isso só queimar, né? Tô falando só do queimar. Sem falar o que tem pra queimar ainda. E a base aqui não tinha nada dentro, galera. Só o luxo de raid mesmo, ó. Muita coisa boa, galera. Meu Deus do céu. Olha isso, ó. Muito o luxo de raid. Aqui mesmo não tem mais nada, né? Mas, só o luxo de raid aqui já pagou. Pagou o raid duas vezes, né? Eu raidei uma vez de graça. E aí eu não posso raidar mais uma vez. Agora eu vou raidar outra base, né? Aí falando isso, tem um servidor solo lá, né, galera? Tem uns vídeos de lá pra postar ainda pra vocês aí. Lembrando, galera, que assim de acabar aquele servidor, provavelmente, eu vou falar com o Silvio depois, eu acho que vai abrir outra, tá? Pra quem não sabe, que o servidor, se não me engano, você abre pra 30 dias, tá? E aí você divide em quantos servidores você quiser. Enquanto, aí no caso, se você quiser fazer... Você abre um servidor, né? Galera, ele tem 30 dias, você divide. Aí se você quiser fazer 4 servidores de 5 dias. 5 não, 7 dias, né, galera? Aí você faz tipo um bloco, né? Ou então você faz esse servidor de 3 dias, só que no caso, se você fizer menos de 6 dias, se não me engano, não cai medalha daí, né? Aí você tem que fazer servidores com mais de 6 dias, tá, galera? Pra quem não sabe aí. Olha, ainda sobrou quase C4, eu trouxe... Se eu não me engano, 10 C4, ainda sobrou 6 ainda, usei só quase só na porta, né, galera? Ah, não, trouxe mais, eu usei na outra porta também, eu não tinha porta, nem lembro mais como é que eu hidei essa base, meu Deus do céu. Olha, tem mais sufurica aí, né, galera? 1.365 de steel, muito bom! Só o steel já pagou o hide, galera, só o steel. Nossa senhora, vou até jogar peça fora, que agora que eu tava precisando. Isso aqui também joga fora. Pior que aquela chapa, aquelas coisas que eu tava precisando, galera, só que eu vou jogar fora. Não, agora eu peguei, deixa eu ver se dá pra pegar mais alguma coisa. O que eu joguei fora que eu quero pegar? Peça ou não quero? Chassi? Não, também não. É, vou pegar a engrenagem, que eu preciso de engrenagem pra fazer rastreador, tropa. Vê se tem alguém no report. Ninguém, beleza. Não, uma coisa que eu sinto foda, galera, lá no projective é o report. Não sei se vai ser adicionado ainda. Agora, no momento, eles estão preocupados com o negócio de bug, né, galera? Consertando os bug aí pra poder lançar logo essa versão mais rápido possível, né? A versão oficial do jogo. Eles não querem lançar o jogo com bug, né, galera? Então, eles estão mais focados nisso agora, no momento. Aí, depois, eles vão começar a adicionar mais coisas aí. Porque na gente vai adicionar mais coisas, sendo que depois é pra arrumar, né, galera? Então, agora eles estão mais preocupados em arrumar os bug pra lançar logo essa versão oficial do jogo, né? Aí, depois, eles vão adicionando mais coisas e continuar consertando o jogo, né, galera? Mas o jogo em si tá sensacional, tropa. Não tem nada que reclamar do jogo. É bug que tem no jogo. Você sabe que vai ter bug no jogo. Até pra isso que é lançada a alfa do jogo, né, galera? Assim como tinha o Lash também no começo, ninguém conseguia jogar, né, galera? Eu não cheguei a jogar bem no comecinho mesmo. Mas na época que eu jogava mesmo era impossível, galera. Se eu chegava ali 10 minutinhos depois, você já tomava liberação do nada. Até hoje, né? Tem esses bugs ainda. Mas, enfim. É, Lash sendo o Lash. Lash sempre foi o mesmo Lash desde o começo até o fim, né? O Lash nunca arrumou nenhum tipo de bug. Na verdade, o Lash nunca eliminou nenhum tipo de bug, né, galera? Se ele tirou um, foi pra colocar outro, né? E só trocou um bug pelo outro. Vai, Platino! Bom, agora aqui, galera, eu tinha chamado, falado na rodada de guerra pros caras virem aqui buscar a base. Tava saindo do servidor, né, tropa? Até porque eu ia entrar no Project Evo e também já tava lançando lá o novo servidor solo, né, tropa? Pra vocês. E eu queria muito jogar naquele servidor solo também, né? Aí eu peguei e falei pros Platino que ia sair do servidor. O servidor já tava bem avançado, né, galera? Todo mundo já com base de Titânio, parede de Titânio aí, base grande já. Tudo full de Titânio. E não tinha mais como hidar, né, galera? Só com a Ciclonita e a Ciclonita não tava conseguindo achar, né? Acabei desistindo até do servidor. Chegou o primeiro Platino, depois chegou o outro, matou ele. Platino! É, quem vai ficar acabado vai ser ele. Ninguém mandou outro ser beça, né? Deu bobeira. Não veio armado? Acho que eles não tavam nem acreditando, galera. Porque eles fiquem com um tempão. Aí, é boa. Vamos lá logo buscar a base. Eles não tavam acreditando, galera, que eu ia doar a base, porque a minha base é uma das mais full aqui do servidor também, tropa. Aí eu tava aqui um tempão já esperando pra eles chegarem aqui na base, pra pegar a base logo, e eles não tavam acreditando, né? Aí já passei a senha pro Platino aqui aqui. Eu tenho que quebrar o gabinete pro lado de fora lá também? Aí o gabinete de dentro ali, eu não sei nem o que ele vai fazer, porque não dá pra colocar de volta no mesmo lugar, né? Só se quebrar a base inteira de novo. O problema é se quebrar o teto pra colocar o gabinete, aí vai quebrar todas as paredes que tem em cima, né, galera? Que é uma parede em cima da outra ou em cima do teto, né? Esperando ele abrir aqui pra levar ele pro lugar certo, senão ele vai em... Tem um cheio de porta aqui, galera. É capaz de ele entrar pra porta errada, né? Olha lá, já tá indo pra porta errada. Não tô falando? É aqui, Platino. É aqui, meu Deus do céu. Vira aqui, Platino. Ele tava preocupado com o loot. Acho que ele tá pensando que não tem loot. Eu fiquei um tempão aqui, galera, esperando aparecer alguém. Os caras não tavam acreditando que eu ia doar a base. Olha lá, ó. Ele já tá com o gabinete. Acho que ali ele consegue colocar, ó. Verdade. Mas ele não vai conseguir sair daqui depois com esse gabinete. Vai colocar o gabinete bem na frente da porta? É ele que se dane. Vai, vai, meu filho. Vai. Quebrei. Colocou? Colocou. Beleza. Bem que podia ter outro lá fora. Vou colocar o gabinete pro lado de fora também, né? Começando pra ele que tem o loot aqui de raid, né? O último baú lá do fundo. Bom, galera, mas então é isso. Como eu tinha falado pra vocês, tá, tropa? Amanhã, quinta-feira, aí vai ter a live, tá? Tem a votação aí na aba Comunidade, tá, tropa? São os três jogos. São o Project Evo, Last Land e o Rush também, tá? Pra vocês escolherem qual jogo vocês querem a live, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e fui! Fui!